Nada que você me disser vai fazer eu mudar, parar Puxa a ferrona pra ver se tu troca Puxa a ferrona, vai te tomar no cup aí, irmão Começando antes do início, partindo ruim Chorão, chorão Agora mais que eu gosto Isso não tem nada a ver com seu Deus ou com seu capeta Foda-se suas crenças E seja mal vindo ao meu mundo Meu sangue é frio igual a Rússia Cheio de azul da Prússia Eu faço grande filé de ursinho de pelúcia É pra tirar e derrubar, sem ninguém escutar Meu sangue é frio igual a Rússia Cheio de azul da Prússia Eu faço grande filé de ursinho de pelúcia É pra tirar e derrubar, sem ninguém escutar Meu ataque é na minúcia Mais louco que o olho é só os porra que suicida Mesmo tendo a vida boa, a patrô é coroa Foda-se sua tentativa, sua alma ainda é viva Meu estilo não recua, na rua a voz ecoa Puta, se liberi Foda-se novamente Ninguém entende a mente Então foda-se a gente Meu negócio é único, sem sócio, sem ócio Eu tenho 30 amigos conservados em posto Fuck you Então fica o foral Este piquinho fez o iluminado pensando em mim como um farol Minha marola que impreguina, chupa minhas bolas que repugina Mato dois mano com dois canos de uma carabina Os carabina, paras mina Então compara as rimas Hacendo velas que não sou feitas de parafina Inimidos tremendo em que gelatina Descarreco, tiros no chão enquanto eles batem Tempo, sangue, calcantina Vem minha retina na matina Fabrico módulos que causam nódulos, capina O mato com espando, cavalo e vina Eu acho que ele não quer nada do que vem de baixo Isso é loucura Exposta com uma ferida de osso É só um esforço que eu faço antes do almoço Vocês preferem olhar pra cima no fundo do poço Ou olhar pra baixo com uma corda no pescoço No zoológico, até no zoológico Foda-se viados e vacas Meu estilo não é ecológico Só um vulcão e minhas lágrimas são magmas E o que eu engula seco Descem como vacas no diafragma Por que que eu vou dizer que não é assim Se o mundo inteiro vive assim até o fim Eles tem medo que o zumbi é que contrário Eu sempre soube onde estava o ódio Por que que eu vou dizer que não é assim Se o mundo inteiro vive assim até o fim Eles tem medo que o zumbi é que controle Meu sangue é frio igual a Rússia Cheio de azul da Prússia Eu faço cante fila de ursinho de pelúcia É pra atirar e derrubar Sem ninguém escutar Meu sangue é frio igual a Rússia Cheio de azul da Prússia Eu faço cante fila de ursinho de pelúcia É pra atirar e derrubar Sem ninguém escutar Meu HD na minúcia É pra atirar e derrubar É pra atirar e derrubar E aí Obrigado.